E algumas vezes estão quebradas, isso não é normal de acontecer, normalmente está tudo bonitinho na taverna O que vocês vão fazer? Vocês estão dentro de uma taverna, tem o meio o ovo secando copos, com um pano todo sujo, nojento E observando vocês começarem a jogar tchan, também não... Eu reclamo né pô, pra cá você causa um pouco por isso Ah não, mas sério, eu lavei mês passado, tá limpo ainda Mês passado O algo mata tudo, você sabe? Foi mês passado Vamos brincar com ele aí? Vocês souberam da última? Estão vendo aquelas mesas quebradas? Ontem à tarde eu estava aqui fazendo meu trabalho Quando de repente um grupo de goblins invadiu o meu bar Foi terrível, eles apontaram a faca pra mim e foram quebrando tudo, exigindo dinheiro Quando um deles deu uma vacilada eu puxei meu machado e achei a cabeça dele Ele caiu duro na hora E os outros covardes saíram correndo e a milícia da cidade abateu os outros Os que conseguiram ficar pro mato foram alvejados por flechas São tempos estranhos O que será que está acontecendo? Vocês poderiam dar uma olhada na Floresta Espinheta Ok Só uma viagem E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Já começou Estão discutindo Um homem de meia idade, com cabelos raros Ele é muito grisário, salpicado Saúda o seu grupo enquanto vocês se ocupam com os seus afazeres Ele é seguido por um trio de pessoas que constantemente sussurram E avaliam o seu grupo da cabeça aos pés Então tem um senhorzinho grisário Vocês conhecem algum prefeito da cidade O nome dele é Patrick Culler Mas os três auxiliares dele ficam olhando assim pra vocês Como se vocês fossem marginais ou coisa do tipo As vestimentas finas dele, abordadas com fios prateados e dourados E uma aparência bem arrumada Leva vocês a crer que ele é uma pessoa excepcional Importante Saudações, meus amigos Eu diria que é um excelente dia Se não fossem os acontecimentos obscuros Que recaíram sobre nossa simples comunidade recentemente A esta altura Eu tenho certeza de que vocês já ouviram falar Do recente ataque dos desprezíveis golpes Que desafiadoramente atacaram nossa aldeia Há mais ou menos uma semana atrás Há mais ou menos uma semana atrás Vocês ouviram falar? É o que? Sim, a valente capitã da guarda Rapidamente reuniu seus melhores sonatos E juntos enviaram aqueles visumanóis de volta aos seus braços Então Aqueles que não conseguiram escapar pagaram de suas vidas E foram enterrados nos limites da floresta espinhosa Mas contra o meu melhor julgamento A capitã da guarda reuniu uma tropa de doze de seus melhores guerreiros E partiu da aldeia para seguir os golpes Que conseguiram fugir Ela esperava encontrar o acampamento deles E o seu covil E fazê-los conhecer o fio de sua espada Só que isto foi há quase uma semana E ele está meio triste E nós não temos mais recebido notícias dela Ou de suas trocas Isto é Até a noite passada Noite passada Tarde da noite Um dos guardas retornou Apesar de não estar ferido Ele estava sujo Exausto e famílio Ele foi prontamente tratado E no momento descansa confortavelmente Após uma experiência horrorosa Ele nos contou Sobre Goblins e seu acampamento escondido Localizado logo ao norte Na estrada que corta O remanso do fulgor Algumas horas de viagem além da aldeia Nós somos um povo pacato Mas temos alguns poucos guerreiros Treinados para oferecer Eu lhes imploro Por favor encontrem o acampamento dos goblins E verifiquem o que aconteceu Com nossa amada Com nossa amada capitã da guarda E suas filhas trocas Nós temos recursos limitados Mas eu estou disposto A esvaziar os cofres da aldeia Para colocar um fim nesta situação E ter notícias De nossos familiares desaparecidos Eles se afastam E começam a fuchichar Com os conselheiros O que vocês acham? São personagens Interprete Personagens Interprete É, vocês falam como os personagens Na verdade Vocês são os personagens Seria bom vocês estarem junto Com o grupo de vocês E discutir as atitudes E ai um interpreta o resultado Da discussão do grupo É esse daqui É, tirando o... É, eu e ele É, eu e ele